Estão abertas as instituições para preencher o quadro de recenseadores do censo do IBGE que atuarão na região metropolitana do Vale do Aço. Atenção aí, ó. Ao todo são 43 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas com contratação imediata. A reportagem está aqui, pode balançar. Gabriel é supervisor do censo demográfico em Ipatinga. Hoje ele passou nos domicílios para checar se houve a coleta de dados. O meu serviço aqui é só para verificar se o seu recenseador veio aqui certinho, se ele fez as perguntas, escreveu o nome. Porque às vezes o morador, às vezes o recenseador, ele troca uma letra em outra. Aí a gente vai proteger mesmo vocês. Há menos de um mês para encerrar o censo demográfico, as visitas dos recenseadores aos domicílios do Vale do Aço ainda estão aquém do esperado. De acordo com o Instituto, 65% dos 174 mil domicílios foram visitados. Para os profissionais, a recusa dos moradores ainda é o principal problema para concluir as visitas. Geralmente tem muito morador que ainda acha que aqui a gente está fazendo perguntas de política, querendo saber qual partido que vai votar, perguntas sobre imposto de renda, tem gente que não aceita achando que é golpe, que é crime, tem gente que nem recebe a gente, nem faz o que você entender. A estimativa do IBGE é de que até dezembro deste ano, os 170 mil domicílios no Vale do Aço sejam visitados. Por isso, as contratações são imediatas. O salário é de 1.700 reais, além do auxílio alimentação de 458 reais. A gente estava tendo dificuldade de recrutar, porque muita gente não via o simulador que o IBGE tem de remuneração. Então, quando a gente divulgava que o salário era por produção, as pessoas não sabiam exatamente quanto que ia dar por produção. E a gente tinha uma baixa procura pelos cargos oferecidos. São 43 vagas abertas. Segundo o gerente do IBGE regional, há 25 vagas em Ipatinga, 8 em Coronel Fabriciano, 10 em Timóteo e 10 em Santana do Paraíso. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas nos postos de coleta do IBGE do município, ao qual o candidato tem interesse. É bom esclarecer para os recenseadores que já estão contratados, essas novas pessoas têm uma produtividade mínima de 20 questionários dia. Eles não vão receber, além do salário fixo, a produção que os recenseadores contratados anteriormente recebem. E, da mesma forma, é temporário até a gente terminar essa coleta em dezembro. São 53 vagas disponíveis, né? Só volta para mim aqui, Cunha, por favor. Os postos do IBGE no Vale do Aço estão localizados nos seguintes endereços. Em Ipatinga, na rua Pouso Alegre, 216 no centro. Em Coronel Fabriciano, na rua Pedro Nolasco, sem número, segundo andado, terminal rodoviário, no centro. Em Timóteo, na Alameda, 31 de outubro, 405, bem no centro. Santana do Paraíso, na Avenida Getúlio Vargas, 115 no centro. Para mais informações, os interessados podem ligar nesse número que aparece para a gente aí, né, País? DDD 31. Ah, não tem, mas eu vou falar aqui. O DDD 31. O número é 3822 1110. Vou repetir. DDD 31, que é a área de cobertura do Vale do Aço, né? 31. O número 3822 1110. Tá aí o número, País, digitou rápido, ele é fera. Obrigado aí, País.